O Carnaval de Pirinópolis, o tradicional Carnaval de Marchinhas, está cancelado. Não pode ser realizada nenhum tipo de festa carnavalesca aqui na cidade turística de Pirinópolis. Mas nós vamos saber sobre as novidades do decreto com o secretário de governo e administração, Sérgio Radir. Secretário, boa tarde para o senhor. Quais são as novidades do decreto que será publicado logo mais? Boa tarde a todos, uma satisfação estar com todos vocês e gostaríamos de informar que levando em consideração a situação que todo mundo se assola com a pandemia e também em observância a determinações de prevenção e combate ao vírus, o município de Pirinópolis definiu pelo cancelamento do Carnaval 2021. Nós teremos um decreto hoje onde deverá ser seguidos bastante normas e regras que já podemos estar informando. Inclusive, o fechamento de bares e restaurantes à meia-noite. Também vamos ter bastante fiscalização quanto a essa regulamentação e proteção e prevenção. e uso de máscara será definitamente exigido em toda a cidade. Não permitiremos uso de bebidas em vasilhames de vidro, não terá caixa de isopor transitando pelo destino, só automotivo totalmente proibido. Então, teremos uma fiscalização bastante efetiva e rígida quanto a isso. Ou seja, será um toque de recolher a partir de meia-noite bares, restaurantes, distribuidoras. E agora com relação à ocupação, também na taxa de ocupação de restaurantes, rede hoteleira e atrativos naturais, secretário? Exatamente. Nós teremos que estar mantendo esse regulamento de distanciamento nos bares e restaurantes de dois metros e também a carga de capacidade da hotelaria de 80% e dos atrativos também em 80%. Mas nós estaremos tentando restringir e dando uma orientação já no portal de entrada do destino e vamos estar recepcionando todos aqueles que já têm as suas reservas no meio hoteleiro. Isso teremos uma equipe, além de orientação, com apoio da Polícia Militar de Goiás também. Ok, secretário. Muito obrigado pelas informações. Douglas, vamos mostrar agora como está a movimentação aqui na Rua do Lazer. São 17 estabelecimentos, restaurantes e bares ou lares nesse momento. Os turistas estão circulando por aqui, já fazendo a refeição. Mas a gente vê que tem distanciamento entre as mesas. Todas as pessoas estão usando máscaras aqui na cidade de Pirinópolis. É um decreto estadual, né? Portanto, a partir de hoje, então, quando for publicado o decreto, entra em vigor as novas regras. O Carnaval de Pirinópolis, então, Lóris, só reafirmando, está cancelado o Carnaval 2021 e não pode ter sonto motivo, não vai poder ter aquelas aglomerações, né? Muita gente fica nas picapes, no carro encostado com a caixa de isopor cheia de cerveja. Se a Polícia Militar pegar, vai ser apreendido. E também tem a questão de multas, viu, Lóris?